A Sherry Macau acaba de inaugurar uma loja em Taubaté com os maiores sucessos de venda da marca, né Renata? Isso mesmo, nós temos o Tigo, um carro completo de fábrica com 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem. E olha só, tem um preço imbatível. 51.190, muito barato. Venha conferir pessoalmente na Avenida Itália 1260, o telefone está aqui no seu vídeo, Sherry Macau. Venha fazer um test drive.